Bom pessoal, nesse vídeo de hoje vocês vão ver tanto o diagnóstico quanto a execução do serviço de um possível reparo nesse motor aqui. Vocês podem ver o carro aqui, nessa TR4. Vou virar a câmera aqui para mostrar vocês. Aqui o motor está bastante sujo, o carro trabalha em região rural, então faz esse acumulado dessa poeira toda no carro. Mas aqui o cliente nos procurou devido a um barulho muito grande na região do motor. Então, nossa suspeita, devido a nossa experiência, está relacionado a desgaste no motor. O motor passou por alguma falta de lubrificação, ou seja, por alguma troca de óleo que não foi executada, ou algum vazamento que baixou o nível do óleo. Consequentemente, fez com que alguma das peças de motor fossem colocadas a um trabalho excessivo por falta de lubrificação. Vou vir aqui para mostrar, falar com vocês. Então, aqui vamos fazer alguns testes, mas provavelmente vai ser preciso desmanchar o motor para poder dar um diagnóstico mais preciso. Aí vamos passar para o cliente, caso seja autorizado, por sendo que vai sendo filmado, vou mostrando a vocês. Com também, consequentemente também a execução do serviço, caso o cliente autorize. Então, vamos lá dando a continuidade ao vídeo e as melhores cenas eu vou gravando para vocês. E se você já é seguidor do canal, já deixa a curtida. E se não for, também já se inscreve no canal. Já estou funcionando aqui o motor, vou virar aqui e botar o microfone mais fácil para vocês verem a questão da zoada que ele faz. Não sei se vai pegar bem no vídeo, mas vocês podem ver como se fosse uma zoada, se fosse muito parecido o tuxo batendo seco. Mas, na verdade, a gente suspeita que seja mais lá embaixo, a quarta biela, o bronze de macau, por falta de lubrificação, ele tenha sido comprometido. Vou mostrar aqui de novo para ver se pega melhor. Bom, espero que no microfone tenha pegado, o microfone é dos melhores, espero que tenha sido suficiente para vocês escutarem. Mas se não, nos vídeos eu vou mostrando a vocês. E aqui, pessoal, a bordo na nossa TR4, vocês podem ver, o carro registra 168 mil quilômetros no odômetro, já quase 169 mil. Uma das coisas que a gente percebeu anteriormente ao fazer o serviço, o sensor de temperatura não marca no painel. Mas vocês podem ver aqui no nosso raven, que ele nos dá a informação do sensor de temperatura. Em 74 graus, aqui já deveria estar, pelo menos, se mexendo. Ainda está colado embaixo, então suspeitamos de algum problema no painel. Certo? Já aqui, o procedimento padrão, antes de fazermos qualquer diagnóstico, até mesmo fazer motor, algum motor, repartir motor, é ver os falhos que os carros já têm. Esse aqui não apresenta nenhuma falha no sistema de injeção, mas vamos dar uma varredura geral para verificar todos os outros sistemas. Aqui vocês podem ver, ainda na TR4, só uma coisa que eu não falei, ela é de ano 2011, aqui não mostra, mas o ano é 2011, todos os módulos sem nenhum defeito. Então isso aqui nos dá carta branca para seguirmos o nosso diagnóstico na parte de motor. Nós sabemos que a parte eletrônica dela está perfeita. E aparecendo aqui para falar com vocês, uma das coisas que eu gosto mais no escândalo da Raven, aqui, virar, é essa opção de relatório, enviar relatórios. Você pode selecionar aqui a placa do veículo, enviar para o seu cliente, fica um diagnóstico bem mais claro. Então você vê que a gente já tomou como parâmetro aqui na oficina, já temos nossos parâmetros que a gente deixa pré-selecionados, e viemos para o cliente, e fica um diagnóstico bem mais claro. E aqui, pessoal, a gente está no processo de desmontagem do motor, para poder fazer o diagnóstico mais preciso, uma das coisas que chamou muita atenção da gente, o estado de sujeira do filtro de ar. Na imagem que vocês estão vendo aí, não pega nem tanto quanto pessoalmente. Vou ver se eu tenho na foto de um pequeno melhor e coloco aqui no vídeo. Mas essa mesma poeira que vocês estão vendo aqui no preto, está nessa parte branca aqui do filtro. Esse filtro é para ser branco-branco. Aí não pega bem. A gente até entende que pela poeira do carro, toda essa poeira que tem no carro, e também por vídeo, para vocês verem menos do que tem, pode ser isso aqui, acumulado de poeira, bastante poeira no coletor de escape, por todo canto, mas o filtro em si é uma peça essencial para o motor funcionar, o ar com o motor respira, deveria estar pelo menos mais íntegro. Isso aqui já mostra um pouco de desleixo na manutenção. E a dona do carro também nos relatou que passou por um período que, pelo trabalho dela, não teve como trocar o óleo na forma do período correto e rodou um pouco acima do que devia. Então isso já é um indício de o que pode ter acontecido com esse motor. E se você quer evitar prejuízos como esse, cuidar bem do seu carro também, evitar que tenha imprevistos ou fazer a manutenção devidamente como tem que ser no seu carro, nós estamos aqui para atender seu veículo na melhor manutenção possível que você tem de uma forma mais correta. Nós estamos localizados na Avenida Benivaldo Azevedo da Mata, na Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte. Então você pode trazer seu carro e fazer sua revisão, tanto a corretiva quanto a revisão de correção de algum problema que o carro já tem, como nesse caso aqui, o carro já está com algum problema que a gente vê para ser resolvido. Você pode trazer seu carro, que nós fazemos todos esses tipos de serviços. E também vou deixar o link aqui na descrição, para você falar diretamente comigo, no WhatsApp aqui da gente. Você pode tirar suas dúvidas, pedir orçamento, e até mesmo algumas dicas de manutenção que você queira falar sobre o seu carro, a gente também pode lhe ajudar. Fala lá com a gente que estamos aqui para lhe ajudar e evitar que aconteçam situações como essas no seu veículo. Pessoal, uma coisa que chamou até a nossa atenção é o nível de sujeira que está nesse TR4. Vocês achavam que lá em cima estava sujo? Aqui embaixo, tem o barro como se fosse um cimento. Então, uma chave aí está aqui. Bastante aqui no catalisador. Aqui, olha. Isso tudo aqui é barro que ficou colado aqui no coletor de escape. E por todo canto tem. Na caixa de marcha também. Tanto em cima quanto embaixo. Em cima. Bastante barro por cima. E embaixo. Aqui no cardan. Por dentro do cardan. Isso aqui talvez eu te tire até no balanceamento do cardan. Quanto mais a gente olha, mais a gente vê barro. Aqui atrás. E dentro também. Aqui no diferencial, na caixa de transferência. Por cima também. Tem até um pequeno vazamento ali. Muito barro. Se vocês achavam, se a gente achava que por cima estava sujo, por baixo é que está mesmo. Mas isso aqui não interfere no nosso serviço. Vamos dar continuidade aqui. Até que os parafusos tem que ser. Vamos ter que desenterrar os parafusos aqui para poder soltar. Da seção desenterrando o motor ainda. A gente tirou aqui essa manilha. Lindo. Vocês podem ver aqui como está o sistema do arrefecimento do carro. Tira lá, gente, por favor. Uma crosta muito forte lá dentro. Mais duro do que o normal. A gente já pegou alguns casos de sistema sujo. Tem esse resto de ferrugem dentro. Mas aqui está muito grosso. Mas vamos resolver também. Já passamos uma noção básica para o cliente do que vai ser feito. E o muito provavelmente diagnóstico. Já nos autorizou a fazer. Se for reparo de motor já fazer. Então decidimos tirar o motor fora. Aqui vocês podem ver. Já tiramos o coletor de escape da admissão. Façamos um pouco a fiação. Soltar agora o escape. E resolvemos tirar o motor fora completo. Para fazer a desmontagem fora do carro. Para ter mais espaço. Vamos ter que desenterrar um pouco o carro. Vocês podem ver aqui. Vamos tirar o motor de partida agora. Para poder soltar. O conversor de torque. Esse cara tem que conseguir soltar os parafusos do conversor de torque. Ele é automático. E nas próximas minhas imagens eu vou mostrando a vocês. O motor já está sendo desmontado aqui na bancada. Não tive como filmar todo o procedimento. Devido a correria da oficina. Isso significa que ainda tem que tentar aqui tendo. Até que desenterrar ainda os parafusos. Vocês podem ver. Enterra para tudo que é canto. Aqui ainda é um. Para tirar o carro. E para a gente poder ter acesso a parte aqui debaixo do motor. Mas quando estiver tudo desmontado. Eu volto a falar com vocês. E mostrar o real defeito do carro. Já estamos indo. Desmontando a parte de baixo. Mostrei anteriormente a vocês que já estava só ela. Mas vocês podem ver aqui. Estou com o quarto pistão. Ele fica localizado aqui. É o pistão mais distante da bomba de óleo. Então consequentemente a pressão chega menor aqui. Do que chegar em outros pistões. Então é nos outros. Então esse aqui é o mais afetado. Pela falta de lubrificação. E vocês podem ver aqui. Justamente marcas de fricção. Tem um pouco de areia. Mas foi na desmontagem. Como o motor está bastante sujo. Ele suja um pouco. Mas vai ser tudo limpo. Na hora que for colocado de volta. Tem que ser montado perfeitamente. Sem nenhum tipo de sujeira. Mas aqui podemos concluir que o defeito. Foi causado pela falta de lubrificação. Como o cliente já relatou. Que foi relapse em algumas trocas de óleo. A negligência com a troca de óleo. Foi a causa. E podemos dizer que aqui está a consequência. Faltou. O óleo não lubrificou. Não tem mais as propriedades lubrificativas. Que ele tinha que ter quando é novo. Já tinha passado o prazo de ser trocado. Faltou lubrificação. Tanto nos cilindros. Aqui fica mais fácil vocês verem arranhado. No pistão. Mas também no virabrequim. Vocês podem ver aqui. A bronzinha já. Sem a película dela de proteção. E marcado aqui em cima também. Como no pistão. Só ajustar o foco. Então. Felizmente aqui. Vai ser preciso fazer o reparo completo no motor. O cliente já estava ciente. Já temos dado mais ou menos. Uma noção para ele. Do que seria. De quanto seria investido. Por isso que estamos desmontando tudo. Para poder dar esse diagnóstico. Nessa parte desse vídeo. Mas. Aqui já está agora. Matado. Vamos continuar aqui a desmontagem. Passar para o cliente. E dar continuidade ao serviço. Bom pessoal. E aparecendo aqui para falar de novo com vocês. Como vocês podem ver. A TR4 agora já está vazia. Sem o motor. Já mostrei ele fora. Mas virar aqui para mostrar de novo. Já está todo desacopado. Vocês podem ver que a gente fez uma marcazinha. Lindo com o professor de toque. Para quando for encaixado. Encaixar na mesma posição. Não tem nenhum problema. Girar ele. Encaixar em outra posição. Mas nós gostamos de deixar tudo. Do jeito que saiu. Por precaução mesmo. Podem ver que faixamos aqui o chicote. Vamos ver se o cliente tem interesse. Em dar uma boa higienizada. Aqui nesse cofre do motor. Porque está bastante sujo. Vamos passar para ele. Junto com o orçamento. E vamos ver o que vai ser aprovado. E já mostrando aqui para vocês. Alguns dos componentes do motor. Mostrar todo. Parto por parte. Vocês podem ver o virabrequim. Alguns cantos. Um pouco marcado. Infelizmente pela negligência. Na troca de óleo. Foi o que veio a fazer. Tudo isso. Mas. O virabrequim. Foi o menos prejudicado. Em todo. O motor. Vocês podem ver. Alguns câmeres estão marcados. Mas nem todos. Já aqui os cristões. Mostrando a vocês. Eu já mostrei o quarto. Mas vamos começar. No começo. Vocês estão na ordem aqui. O primeiro. O cilindro. Tem um certo desgaste. Talvez não dê para perceber no vídeo. Mas já tem. Fora além da carbonização. Vocês podem ver. Não foi tão afetado quanto o quarto. O segundo. Não teve tanto desgaste. Vocês podem ver. O terceiro. Também não tanto. Mas o quarto. Sim. Eu mostrei a primeira antes. O quarto. Falta a lubrificação. Ficou. Ficou dando. Como a gente. Chama tecnicamente. Deu uma canecada no cilindro. Ficou que botou a perder. Todo o motor. Pela falta de lubrificação. Vou ali mostrar o bloco. E o. Cabeçolta a vocês. E aqui pessoal. Vai. Para deixar o motor todo na medida de novo. Felizmente foi um vacio do cliente. Que vai sair um pouco caro. E se não for para fazer bem feito. É melhor nem fazer. Esse é o mesmo aqui da nossa opção. Cabeçolta. O. Cabeçolta. Tem muito. Muito pouco de carbonização. Mas não teve tanta. Tanto desgaste. Virar aqui para mostrar a face. Vocês podem ver a parte de baixo. Não teve tanto desgaste. Nem. Nem questão de soldo. No ar. Provavelmente não precise. Mas após a verificação da retífica. É que nós podemos dar uma posição. E agora. Voltando aqui a aparecer para vocês. Já mostrei a vocês. Como estava o estado do motor. Os pistões. O virabrequim. Bloco. Bloco. Cabeçote. Então agora. Levar para a retífica. Esperar o orçamento da retífica. Passar o orçamento para o cliente. Ver tudo o que vai ser feito. Como eu disse. Nós temos o procedimento. O padrão. Levar tudo para a retífica. Vocês puderam ver. Que tem algumas coisas. Que não foram tão prejudicadas. Mas. Temos que para fazer um outro serviço. Desse motor. Tem que ser feito. Bem feito. Então tudo tem que ir para a retífica. Ser limpo. Medido. Ser feito o que precisa fazer. Então vamos esperar. Esse retorno da retífica. Como orçamento. Para poder passar o orçamento. Para o cliente. Posterimento autorizando. Vamos fazer tudo o serviço. Para anunciar as peças novas. Também autorizar o serviço da retífica. Então por esse vídeo. É só. O intuito dele era mais mostrar. A parte de diagnóstico desse motor. No meio do decorrer do serviço. A gente já sabia que era o problema. Foi passando para o cliente. Por isso que fizemos logo toda a desmontagem. E eu prefiro dividir o vídeo em duas partes. Porque se eu fizer logo. Em seguida da montagem. Vai ficar o vídeo muito grande. Então esse vídeo foi o vídeo diagnóstico. E no próximo vídeo. Vocês vão ver a montagem do motor. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você não é inscrito no canal ainda. Já se inscreve. Já deixa um curtir. Caso você queira entrar em contato com a gente. Para fazer um orçamento. Um serviço. Ou tirar alguma dúvida. Primeiro link da descrição. É um link que você fala diretamente comigo. Para fazer seu agendamento. Você pode falar comigo. Liga o WhatsApp da oficina. No segundo link da descrição. É meu curso de injeção eletrônica. Caso você queira definir conhecimento. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.